Aí tá chovendo, aqui tá chovendo, choveu a noite toda e ainda tá chovendo Salve galera, bom dia, vou ligar essa luz aqui, virar essa câmera, marcar uma pescaria E aí o tempo, como é que tá, que beleza, é água meu irmão, é água, bora lá, a gente vai andar mais de 400km hoje pra pescar Pra quem acha que é fácil, 400km só de ida, tá? Vamos ver se a gente acha um peixinho Salve galera, já chegamos no rio, ó a máquina aí, ó, Jojo, do lado de cá, Dedé, Silvinho e Nanã Ó, tá tudo aqui, a gente vai parar ali na pedra pra deixar um bocado de tralha e depois seguir pra pescaria Olha que lugar mais ou menos Olha que lugar mais ou menos Será que tem peixe? A gente vai desembarcar aqui agora Daqui a pouco a gente volta E aí galera Tem uma Uma cabaninha aqui, que é onde a gente vai fazer o almoço, na hora do almoço Vamos ver pra cá o que que acontece aqui Nossa, tô cansado que eu subi aquela caixona lá, ó Essa caixona lá de baixo, cheio de gelo Vamos ver pra cá Rapaz, é bonito demais Promete, viu? Pescaria promete Olha lá o bichão lá Rapaz, depois que eu joguei aquele chumbo na cabeça daquele jacarezão Bateu, quicou e ele nem se mexeu Vamos ver O bicho é bradinho, rapaz, ele tá vindo pra cá Rapaz, ele vem mesmo, o bicho é confiado, olha só Ele tá vindo é pra cá Você sai fora, rapaz, ele tá vindo pra cá Ele vem, pô Que bicho desgramado Ele tá com fome quando ele vem aqui É Galera, eu corri do jacaré Que ele veio pra cima e afundou E aí agora o parceiro pegou um peixe aqui, ó Ele tá falando que é a raia, né? Ele tá falando que é a raia, mas não é não É uma piraíba Piraíba redonda Olha lá, olha lá Essa puxada aí, ó Característica Como isso aqui vai demorar um pouco Daqui a pouco a gente volta Deixa eu fazer um pãozinho aqui É Rapaz, eu acho que é aquele jacaré mesmo Se for, vai ser engraçado O jacaré vai vindo esse peixe aqui Você presta atenção pra tu ver Mas rebentou o corpo dele Não falta a linha não Não, não tô forçando não Deixa ele brigar aí Eu não tô com pressa Eu tô, que eu tô filmando Epa, como é que foi a história aí? O jacaré botou Aí, ó É um fulho ainda Falou, famoso cuiu cuiu Falou e falou Aí, ó, o homem Na segunda tentativa ele acertou Olha aí Que bonito Opa Se tem uma coisa que ele não é, bonito Não, ele é tão feio Que ele chega a ser bonito Tadinho Olha aí Ô, bico Não, bota isso na boca dele não Que vai ficar feio O bonito dele é a boca Olha, o bonito é essa cara Olha aí Olha aí, a galera aí Os pescadores Os pescadores Silvio Agora eu vou sair Pra ver Se aqui fora Já acho um peixe Já acho um peixe Gente, saca como essa pedra é lavada Olha, imagina a força da correnteza Pra deixar a pedra assim Tá doido Vamos ver outra Bateu uma artificial Nessa correnteza aí Deixa eu só ver se tem marca de dente Nessa isca agora Tem, ó Tem peixe aí, ó Ó Tem peixe aí Vou pegar Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Já bateram, já Olha, bateu de novo Bateu de novo Tem peixe aí Pegou, pegou, pegou Rapaz Rapaz O que que é isso, gente? Olha isso Olha isso O que que é isso, gente? Nossa senhora da penha Eu sabia que tinha peixe aí Vem pra cá, garoto Que 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 é isso Toma ali Na pedra não Na pedra não Cara, que 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 é isso, velho O que que é isso? Jaú É um jauzão É um jauzão É inacreditável isso, gente Olha o tamanho do Jaú no artificial Que coisa linda Calma, que eu vou te soltar Eu quero enfiar essa garotinha no meu dedo, né? Calma aí Ai, não me morde Carina acreditável, meu Um jaú desse Ah Ah Ah, foi embora Vai logo Que loucura, gente Ó O tamanho do Jaú no artificial Que massa Bora lá que tem mais aí Nossa, ele passou a isca toda na pedra Cara, por essa eu não esperava não, viu? Galera O pessoal me deixou aqui For almoçar lá na ilha E olha que lugar louco Olha a velocidade que a água passa Pense num lugar Que coisa linda essa cachoeira Nossa senhora É muito imponente Tô apoiado aqui No meio da Da confusão Diz que tem um jacaré monstro Que mora ali E os jacaré daqui são gaiatas Tá com as pessoas Então eu não vou pra lá nem a pau E ó Vamos ver se sai a Piraíba Na minha Piraíba Se ela hoje aparece Jogar uma atuvirinha lá Pra ver o que que acontece agora, hein? Ó Agora Abre aqui Pega uma atuvira Ali tá o piau inteiro Pra Piraíba E aqui vai uma atuvirinha Vamos ver se alguém se habilita Nossa senhora Nossa senhora Peguei um peixe grande aqui Aí Saiu, graças a Deus Rapaz É peixe bom Rapaz O que que é isso? Tá subindo Cara, que coisa estranha Pesando muito Correndo pouco E subindo Será que isso é uma raia? Não Mas deu uma puxada Muito rápida Pra ser uma raia E a raia E a raia vai pra baixo Não vai pra cima assim Ó lá O que que é aquilo? O que que é aquilo? É um peixe pelo meio? É um peixe pelo meio, rapaz? Eu peguei alguém pelo meio Eu peguei alguém pelo meio Eu peguei alguém pelo meio Rapaz O babão se ferrou pelo meio Como que você conseguiu isso, rapaz? Vem cá Olha Olha O tamanho do bicho Ai É brabo Ai Mais ou menos Ele tá quase capulido da minha mão Aí Olha Que lindão Vai, garoto Bicho brabo Que só agota Deixa eu tentar ir bem escondidinho ali Sem espantar eles Sem espantar Eles tão por aqui Vou arremessar daqui Pra não dar É aí que eles tão Ó Aí, ó Aí, ó Não Sai daí Aí Pegou 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 Ah, escapou Eu não acredito nisso Pegou 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 de novo Pegou de novo Pegou de novo Nossa senhora Que fantástico Rapaz Pense num peixe forte Olha só Parece que tá grudado Ou tá grudado Tá nada Parece só Olha só isso Olha isso Parece que tá grudado Meu irmão É muito forte Esse peixe Só não quero que ele Resolva ir pra baixo Pra baixo não E pedra 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 É fria Pedra É fria Pedra É fria Calma aí Calma aí Sai da pedra aí Isso Nossa É grande 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 No mundo É grande Olha isso Gente Olha o tamanho Desse peixe Meu Deus do céu Isso aqui tá perto De fugir Viu O molinete Tá travado Não faz isso Rapaz Não 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 Peraí não Peraí não Peraí não Peraí não Sobe 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 Sem pedra E sobe Sem pedra Eu falei Arrumou pedra Arrumou pedra Eu vou ter que ir lá Se ela der uma estringada A galera quebra E saiu Rapaz Peixe grande Sempre é pronta Não passa Não passa na beira Da pedra Essa linha tá aguentando Viu Passando na pedra Toda hora E o molinete Tá travado Olha Foi pra pedra De novo Calma cara Eu vou te soltar Parece que não sabe Deixa eu terminar na mão Cá 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 Vem cá garotona Vem cá garotona Será que tá na mão Deixa eu tirar o anzol primeiro Porque uma já Enfiou o anzol na minha mão Sem anzol Eu brinco e mexo com ela Olha só Se um dente desse Se trisca na gente Se trisca só Não precisa Não precisa Não precisa morder Só trisca Ixi Viu gente Tô na mão Olha que linda Gente Olha que peixe Tá doido Vamos lá Vamos te soltar Vai Que animal Que animal Isso aí parece um mato Olha Só que isso aí não é um mato não Deixa eu Dá uma Rapaz Rapaz É muito camuflado Tá doido Ninguém tá vendo nada Né Olha Vai balançar agora Olha 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 Movimentando Olha Rapaz Deixa eu achar um galhinho Pra tirar da Agora Agora Vou pegar com isso aqui Olha lá Olha lá Aqui olha lá Não é mato não Doido Não é mato não Que doideira Parece que é uma lagarta d'água E aí pro meu lado não Que eu já tomei uma queimada De um bicho Um bicho parecido contigo aí Não deu certo não Tem um peixe grudado aqui O peixe tá grudado aqui Rapaz O peixe pegou e ficou quieto Essa é a novidade O peixe pegou e ficou quieto Que que é isso? Que peixe é esse que eu nunca vi? Põe Eu peguei um peixe que eu nunca vi na minha vida Eu nunca vi esse peixe na minha vida Gente Alguém sabe Que peixe é esse? Olha isso Esse peixe eu nunca tinha visto Nunca 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 Deixa eu tirar o anzal Gente ó Ele tem um pouco de semelhança com o jaú Mas os espinhos O esporão dele é mole Não é um jaú Eu nunca vi Foi embora Eu nunca tinha visto esse peixe não Viu? Não sei se alguém conhecer esse peixe aí Nunca vi na minha vida É galera Infelizmente chegou ao fim Turma toda aí Jojo do minhoco Silvinho Dedé Valeu Valeu Obrigado Todo mundo que acompanhou até agora Semana que vem tem mais Fui Tchau 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 Tchau